E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. E é isso mesmo que vocês viram na descrição do vídeo, eu fiz essa loucura de gastar todo esse dinheiro num lote de cartazes de cinema. Mas pessoal, são 98 cartazes originais, eles estavam novinhos. E você sabe, quando se tem uma oportunidade dessas, não pode deixar pra trás, por mais que agora eu esteja lacrado lá, todo afundado nas dívidas. Aí, claro, né, culpa do senhor Marcos Finato, meu colega da TV Pampa, que indicou ao Fábio Santos, que tava vendendo esses cartazes, que inclusive também é meu colega da TV Pampa, que trabalhou em cinema e disse, olha, tem um lote de pôsteres. E eu fui lá todo tranquilo, imaginando, ah, deve ser 5 ou 6. Pessoal, eram 98 cartazes, mas todos novinhos, todos assim, nunca foram usados. Claro que eu quase enfartei quando eu vi um, que eu vou mostrar pra vocês no final. Então, caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, cliquem aqui no botãozinho à sua direita e façam a sua inscrição e me ajudem a sair do cheque especial. E, claro, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga o outro nos cinemas nas redes sociais. E, claro, pega pipoca, refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Como o lote tinha 98 pôsteres, eu não vou lançar pra vocês um a um, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Então, eu peguei aqueles que eu achei um pouco mais interessantes, mais raros e vou mostrar pra vocês. Claro que o último vai ser a cereja do bolo, que é muito especial. Então, vamos começar com esse daqui da Disney, que é Encantada. Esse pôster, esse filme veio com duas versões de cartazes de cinema. Vou mostrar o verso pra vocês verem como é de cinema e o estado é impecável mesmo. Encantada, esse é a ilustração com desenho. E eles fizeram pra esse mesmo filme, no caso, a foto. Aí seria a própria atriz. Olha só, pessoal, que legal esse colorido, com bastante tons de azul, a maçã bem vermelha. E o pôster da foto imita muito bem a ilustração. Um outro que eu tenho aqui, que veio junto, é O Caçador de Pipas. Eu tava de olho nesse cartaz há muito tempo. E esse aqui é novinho de cinema, O Caçador de Pipas. Muito bom filme. Inclusive, se vocês não assistiram, eu recomendo. O próximo pôster é do Todo Mundo em Pânico 4. Esse seria o teaser. O que seria pôster teaser? Antes das redes sociais, eles colocavam cartazes do cinema, dizendo, às vezes, a data ou, às vezes, breve nos cinemas. E não é a arte oficial que é usada, no caso, na comercialização do filme. Ele é distribuído algumas semanas, alguns meses antes. E tem uma arte diferente. Esse aqui, acho que tiveram três ou quatro artes diferentes. Essa é uma delas do Todo Mundo em Pânico 4. Esse outro que eu tenho aqui pra vocês, ele é bem interessante. Ele é de cinema. Primeiro, eu vou começar com a parte de trás. A parte do verso é um papel normal. O Cuxê é offset. Acho que é offset. O Cuxê é normal. E na parte da frente, eles colocaram, pessoal, um verniz. Ele, mesmo que ele não fosse colocado naqueles painéis luminosos com luzes atrás, ele realmente já tem um visual muito interessante por causa desse verniz. Olha, ele é um verniz brilhoso que deixa o cartaz com umas cores bem vivas. Muito bonito que fica. Esse filme com a Meryl Streep, Julie e Julia. Esse outro é, esse é que também eu queria também, o Hack. Quem já viu esse filme, eu curti esse filme. Tem muita gente que não gosta daqueles tipos de filme de found footage, né? Aqueles filmes de filmagens e cenas encontradas. Esse aqui é o cartaz do Hack. Não parece nada demais, mas pelo eu ter gostado do filme, eu achei interessante também estar incluso no lote o pôster. Que são 98 pôsteres, pessoal. Imagina a quantidade. Olha só esse aqui, tudo em estado impecável. Novinhos, eles não foram colados. Eles não têm marcas nenhuma de uso. Estão enrolados, inclusive vieram enrolados. Esse aqui do 007, também. Novo. Perfeito. Esse aqui da comédia com o Steven... Opa! Do Steven Martin. É a Pantera Cor-de-Rosa, que seria o remake lá do clássico. Com o Peter Sellers. E agora colocaram o Steve Martin. Manda muito bem no papel do inspetor Clouseau. E agora, no momento que estamos vivendo, por incrível que pareça, foi coincidência esses pôsteres, eu comprei muito antes da quarentena que a gente está vivendo agora. Eu não estou saindo de casa, só estou saindo para fazer compras uma vez por semana. Então, todo esse lote foi comprado antes de tudo isso acontecer. Mas, por rinonia no destino, veio o cartaz do filme Quarentena, também. Que é esse tipo de found footage, que nem o Rec. Também é interessante esse filme. Bota aí nos comentários se vocês gostaram desse filme. Eu achei muito interessante. Outro também, que é um dos meus preferidos de terror, é o Albergue. Esse é da parte 2. Olha, pessoal, de novo, de cinema, frente e verso, novinhos, perfeitos, do Albergue 2. Muito bom o filme, para quem gosta de sangue, né? Outro que é muito interessante, a arte. Eu acho muito legal esses dos filmes do Spirit. Olha só que legal, pessoal, essa arte. Olha essas fotos, esses trabalhos em tons vermelhos e pretos. Muito legal essa arte, muito interessante. Algumas partes ressaltadas, o vermelho, outras em preto e branco, como manda o figurino do filme. Outro também, de cartaz teaser, ou seja, aqueles cartazes antes do filme estrear, foi de Jogos Mortais. No caso, esse é o Jogos Mortais 5. Também está indicação breve nos cinemas, que eles não tinham a data definida. E, como eu falei, ficavam semanas ou meses antes deles divulgarem o pôster oficial, o cartaz oficial, com uma arte cheia de créditos. Outro que eu achei muito interessante é esse aqui, pessoal. Olha só que lindas essas cores. Olha esses tons de azul. Não sei se na câmera vai pegar. Mas aqui, ao vivo, e a cores dele é muito bonito, esse aqui do Wolverine. A impressão é perfeita. Os tons, os detalhes aqui no azul, que tem umas texturas aqui muito bonitas. Esse cartaz ficou muito legal. Um preto bem vivo, os tons de preto brilhantes. Falando em Todo Mundo em Pânico 4, estava aleatório. Esse seria uma segunda arte de Todo Mundo em Pânico 4, que seria o teaser. Mais um teaser, com uma outra imagem, fazendo referência aos outros filmes de terror, que é a sátira que eles fazem nesses filmes. E está aqui mais um do Todo Mundo em Pânico 4, que estava aqui breve nos cinemas. Foi lançado pela Miramax. Outro que eu tenho também na minha coleção de Indiana Jones, seria Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Eu, particularmente, achei esse aqui um pouco mais fraco, porque eu gosto dos mais antigos da série. Mas nada em pé. Eu já tenho também na minha coleção, também vi, mas, como eu te falei, como eu falei para vocês, até curto, mas eu prefiro mais os antigos. E esse aqui, olha só, que legal, de cinema, olha só, coloridaço. O trabalho de arte que eles fazem para imitar uma ilustração é uma marca registrada nos filmes do Indiana Jones. Então, todos os cartazes que vocês verem desses filmes, eles fazem as fotos parecer ilustrações e desenhos. E eles mantiveram esse padrão nesse último filme e também nesse último cartaz. Outro cartaz é muito raro, é bem raro. Esse daqui, ele é um papel especial, pessoal. Ele tem impressão num lado só, mas ele parece uma placa. Ele é mais... tem uma espessura, uma gramatura maior que a dos outros. E ele é totalmente invernizado. Ele é muito brilhoso. Se vocês vissem isso aqui ao vivo, as cores realmente saltam dos olhos, porque esse venis realmente realça as cores. E a parte de trás também teve a aplicação desse verniz. Então, ele está todo escrito em inglês. Eles mantiveram as artes em inglês, mas colocaram... Não, está escrito em português, só o título em inglês. Mas esse verniz deu uma vida para o filme, para o cartaz, no caso, que ficou muito interessante. Inclusive, eu tenho dois. Quem sabe aí, se a gente conseguir um número legal de inscritos, eu abra um sorteio desses cartazes que vieram alguns repetidos desses 98 cartazes. Me parece que vieram quatro ou cinco repetidos. Eu estou pensando em sortear com vocês. Caso vocês me ajudarem e darem aquela curtidinha aqui no canal, se vocês não são inscritos, não precisa nem pausar o vídeo. É só subir um pouquinho a tela. Clique aqui no botãozinho na sua direita, faça a sua inscrição, dá aquela curtidinha cinematográfica. Siga o outro no cinema, nas redes sociais e tudo aquilo. Aqui, esse próximo pôster aqui, diferente do outro, esse tem uma textura mais acetinada. Ele também tem impressão frente e verso, mas o papel que foi impresso nesse filme lembra o papel reciclato, aquele papel feito para... É, aquele papel mais ecológico, que eles dizem, que inclusive é mais caro que o papel tradicional. E como tem tudo a ver com o filme, A Última Hora, eles fizeram também a arte do pôster dessa forma, como se fosse salvando o planeta e não usando esses cartazes aqui que eu mostrei para vocês. Esse daqui é uma outra versão do Across the Universe, que também, por incrível que pareça, na frente ele tem essa característica acetinada, mas é um papel com uma espessura maior. E aqui também, vocês podem ver pelo reflexo da luz, ele é laminado e ele é mais acartonado do que o outro. Mas olha só, pessoal, que legal essa arte conceitual para esse cartaz aqui do Across the Universe. Esse aqui também está tudo escrito em português também, é cartaz aqui do Brasil. Muito interessante essa arte que eles fizeram, parabéns. O próximo é da saga Piratas do Caribe, para quem ama o Jack Sparrow, está aqui o cartaz, no fim do mundo, da parte no fim do mundo. Ele é bem simples, ele é bonito por ele ser simples, inclusive que tem o Johnny Depp como o Jack Sparrow, em ênfase aqui no cartaz, ele está bem destacado. E o resto é mais branco e cinza, tem fumaça aqui, muito legal vendo ao vivo. Esse outro aqui, é uma série com três cartazes, o primeiro deles, do Reino Proibido, é um personagem, o guerreiro, no caso, cada personagem ganhou o seu cartaz separadamente. Nesse aqui, com bastante tons de azul, temos o guerreiro, foi lançado pela Imagem Filmes, e olha só, pessoal, que legal esses tons de azul, nesse cartaz. O segundo cartaz, desse mesmo filme, seria a órfana aqui, do filme, O Guerreiro, O Reino Proibido, agora um pouco mais de roxo, também bonita a arte, também frente e verso, a impressão frente e verso. E o terceiro e último cartaz, desse filme, é mais o verde aqui, o tom predominante aqui, O Último Guerreiro. Também não vi esse filme, se vocês viram, gostaram, coloquem aqui embaixo, nos comentários, esse filme realmente, não conheço, não vi no cinema. Outro filme, é um filme nacional, e o cartaz é bem simples, mas pelo valor do filme, já que foi muito aclamado, aqui ó, o ensaio sobre a cegueira. Ele, na verdade, não é um filme nacional, mas foi dirigido, por um diretor nacional, e temos, Gael Garcia Bernal, Alice Braga, Danny Glover, Mark Ruffalo, Julianne Moore, e no diretor, de Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, esse cartaz, que até o filme foi premiado, do diretor Fernando Meirelles, Ensaio sobre a cegueira, também tem o livro, me parece que ele tem uma versão da capa desse livro. E agora, eu vou pular um pouquinho, e vou mostrar para vocês, onde eu coloco esses cartazes. No caso, são 98 cartazes, que eu comprei desse lote, mas eu já tenho uns outros cartazes, na minha coleção. Então, vamos lá, e eu vou mostrar para vocês, onde eles estão, todos juntos, todos bonitinhos, guardadinhos. Então, essa seria a cama box de solteiro, e aqui eu coloco os cartazes, como vocês podem ver, já tem alguns aqui, vou tentar passar, rapidamente aqui, para vocês, ver se dá para pegar alguma coisa, dos cartazes aqui, que eu tenho, olha só, eles são todos, ali de cinema, tem High School, tem aqui, do arquivo X, também, e alguns estão, estão virados, que eu coloquei, de acordo com a posição, contrária ao, ao enrolamento, que eles vieram todos, ali enrolados, conforme vocês viram, ali na miniatura, com o carrinho de compras, aqui de, do, do prédio, que eu trouxe na garagem, montes de rolos, cheio de cartazes, e aqui, eu vou passar para vocês, mais ou menos, para vocês verem, um pedacinho, desse lote aqui, que chegou, que eu comprei ali, do nosso, do meu colega, Fábio Santos, indicados aí, pelo Marcos Finato, olha só, a loucura, tem bastante filme conhecido, aqui, tem Marley e eu, tem Noivas em Fugas, temos Vagas, tem, tem do Lioness, Busca Implacável, tem Wall-E, tem também Anjos e Demônios, olha só, Wall-E ali, Anjos e Demônios, veio também, esse daqui, que não dá para ver o filme, enfim, tem aqui, do filme do Daniel, aqui, o Menino da Porteira, que é o remake, com o cantor Daniel, aqui tem mais outro, de ação, 10.000 antes de Cristo, enfim, vieram vários aqui, não tem como mostrar todos, porque senão, ficaria, tem quebrando a banca, ou seja, todos esses aqui, novinhos, uma pilha de posters, aqui, que eu guardo eles, esse aqui também, do filme nacional, meu nome não é Johnny, aqui, ele veio, estão todos novinhos, pessoal, nenhuma marca de durex, e aqui eu guardo, todos os meus cartazes, no caso, os cartazes, que não estão dobrados, todos os cartazes, que estão, que eu comprei, enrolados, ou que eu comprei novos, assim, até os de locadora, eu deixo eles aqui, para não amassar, tem cemitério maldito, remake, massacre da serra elétrica, 3D, arraste, impromiferno, todos aqui, inclusive, aqueles que eu mostrei, para vocês, vão voltar aqui, para o lugar, voltando aqui, para a coleção, esse cartaz, que eu vou mostrar, para vocês, ele não veio, nesse lote, de 98 cartazes, mas eu comprei, separado, então, praticamente, foi no mesmo tempo, era antes da quarentena, e finalmente, eu consegui, o cartaz de cinema, do filme Coringa, com a versão meia fácil, olha só, aqui a parte de trás, espelhado direitinho, do filme, Coringa, o filme premiado, lá do Oscar, com Joaquin Phoenix, e como eu prometi, para vocês, a cereja do bolo, da coleção, pessoal, esse cartaz, é bem difícil, de ser encontrado, eu já tive, muito tempo atrás, esse cartaz, na minha coleção, emoldurei, vendi essa moldura, porque ele foi colado, com vidro e tudo, me arrependi bastante, e nesse, lote de 98 reais, vendido pelo meu colega, Fábio Santos, consegui, ele de volta, que é esse aqui, do Matrix, esse aqui, é o cartaz teaser, claro, que acho que não vai dar, para ver aqui, na câmera, pessoal, mas eu vou explicar, para vocês, vocês já devem conhecer, a particularidade, desse cartaz, ele é um pôster, ele é um pôster, impresso só, de um lado, como vocês podem ver, mas ele é, esse tipo de impressão, de papel, é holofólio, se eu não me engano, é um papel, que parece que ele é em 3D, ele não é reticular, mas ele tem uma, uma espécie, de reflexão, ele reflete, ele reflete, cores assim, e elas ficam, parece que em alto relevo, claro, eu acho que na câmera, não vai pegar, eu vou mostrar aqui, o zoom para vocês, vou tentar pegar aqui, o zoom, eu não sei se vocês, conseguem ver, que ele tem aquelas, parece que tem uma, um efeito de brilho, e vendo ao vivo, ele parece que é em 3D, parece que ele tem várias, camadas, e agora novamente, ele, na totalidade, ele é um pouco maior, do que os outros, ele tem a data aqui, Matrix, que seria, o segundo filme, né, em 2003, e está aqui, o cartaz, que foi realmente, ele é bem difícil de encontrar, vou virar aqui, de cabeça para baixo, para vocês verem, a parte de baixo, aqui, virar mais aqui, para cima, a parte de baixo, com o nome, ele estava enrolado, e eu deixo eles, como vocês viram ali, eu deixo eles, todos abertos, pelo menos, esses que não tem, marcas de dobras, eu deixo abertos, então, é isso pessoal, então pessoal, o que vocês acharam, dessa loucura, coloque aqui embaixo, nos comentários, se vocês fariam o mesmo, e não se esqueça, de caso você não seja, inscrito aqui no canal, clique no botãozinho, a sua direita, não precisa nem parar o vídeo, só dá aquela subida, na tela, clica no botãozinho, a direita, faça a sua inscrição, para ficar por dentro, de tudo que está vindo, aqui no canal, siga ontem no cinema, nas redes sociais, e se der um tempinho, dá uma olhada aqui, a sua direita, que tem bastante coisa legal, e nos vemos no próximo vídeo, até lá.